Aê piranha, esse é o DJ Aéreo da Céu Você tá curtindo o NQ do GTR Quando a noite caiu, meu velho a noite eu subi Loura zona sul de fuga na favela Te jogou logo que me viu Estampa do desejo de dar cheiro de carinho Eu só cantando o NQ do GTR Quando a noite caiu, meu velho a noite eu subi Loura zona sul de fuga na favela Porque a noite é uma criança e quando a bunda é mata Porque sabe que me dá O DJ Aéreo da Céu Quando a noite é uma criança e quando a bunda é mata Porque sabe que me dá Porque sabe que me dá Porque sabe que me dá O DJ Aéreo da Céu Quando a noite é uma criança e quando a bunda é mata Porque sabe que me dá Porque sabe que me dá O DJ Aéreo O DJ Aéreo da Céu Ae pirãs, deixa eu te dizer a Eta Zé Senta no poise